Olá meus queridos parça geeks, mais um vídeo de One Box das Nano Metal Fig da DC O que? O que seria isso? Depois da vinheta eu explico para vocês HORA DO SHOW! Metal Fig, Nano Metal Fig é da coleção da Metal Die Cast Tem umas dessa daqui, tem as maiores, tem umas menores E agora eles inventaram a Nano, que é bem pequenininha Uma coleção recente, começou a ser lançada em julho Então ainda não tem muita coisa Para o Brasil ainda veio menos ainda E elas são distribuídas de várias formas, vendidas Num pack assim, grande, a Marvel só tem 10 Mas no da DC tem 20 Em packs com 5 Assim, ó E ou então avulsos desse aqui, ó Então, alguns são exclusivos só de pack Alguns são exclusivos dessa caixa Então você talvez, alguns você não consegue No caso No Buster, né No Blister E também tem uma Cenários, né, tem uma Batcaverna muito bonita Aquela minha cara, né meu Que vem o Robin e o Batman Eu pretendo comprar, mas não tão cedo, né Pelo menos não agora Eu falei, ah, é uma coleção diversificada dessa Com vários personagens É bem legal E são bem pequenininhos, né Na média de 4 centímetros Vou fazer o Unbox aqui Vou mostrar para vocês Tá, é bem facinho, né Também Ou não De abrir Tem um laco embaixo Nem sei se era para abrir por aqui É bem tranquilo E também Eu comprei mais 3 Blisters, né Depois que Mostrar essas aqui para vocês Eu vou fazer também Dos Blisters Vamos Tomar uma capinha aqui Bom, galera Tive que dar um corte aqui Para tirar desse Blister Porque, meu Deus do céu Deu trabalho, viu Fizeram barulhos Desgramados Se fica melhor Mostrar um por um Vamos começar com a Liga da Justiça, né Superman Os quadrinhos Os novos 52, né É metal Claro que pelo tamanhinho A finura Ele não é Pelo exalado Mas é um metalzinho Olha o bom acabamento Aqui o rosto Está bem desenhado Vamos deixar Superman aqui Olha como é Nano Como é pequenininho Olha a maravilha Diana aqui Mostrando ela Bonitinho O Batman Um Dos seus Uniformes Azul Meio Bateado Vamos deixar aqui O Batman Agora O Cyborg Opa Tem um bom acabamento Tem uma Assim, para rostos Assim, físico Assim, alguns que eu percebi Também eu vi nas outras coleções Não é aquele capricho todo Mas No geral O Flash Ele está assim Aqui a Flash Deixa ele de frente Não, deixa ele assim mesmo Correndo para lá O Aquaman Essa é a versão dos quadrinhos Aqui Desse Agora vamos Começar Ah, não Lanterna Verde, né Membro da Liga também O Wild Jordan Aparentemente É o Wild Jordan Ele aqui Do lado do Flash Ok, mas Agora vamos começar Tem Repetiu alguns personagens Como a Mulher Maravilha Alguns rostos Assim, ó Tá vendo que alguns saem estranho São poucos Mas A pintura é bonita Aqui, ó Coloca aqui a Mulher Maravilha Tem uma versão do Superman Que é o do filme A franjinha do Henry Cavill Aqui Brilha bem, né Então É uma boa tintura É Se pintar da mão E o Batman tem essa versão aqui Tinta aqui Agora vamos O Robin Robin O Caçador de Marte Os quadrinhos E também É do desenho da Liga O pessoal conhece Aquela E também Ele tá na série Da Supergirl Aqui, ó John Jones Metamorfo Aí é mais Os quadrinhos mesmo Que acompanha Eu acho que ele teve Um episódio na Liga Um desenho animado Da Liga Eu acho que ele participa assim Participa Aqui Ele Quem mais Ah, Supergirl Falando nela Ele aqui, ó Supergirl Tem Tem a série dela também, né Junto com Arrow, Flash E Lendas do Amanhã Supergirl aqui Tem mais heróis aqui? Não Agora é só os vilões Crocodilo Todo mundo também conhece O grande público Do filme do Esquadrão Suicida Mas essa aqui é a versão Dos quadrinhos Ele aqui Eu percebi É o mais pesadinho É o mais fortinho Vamos de Claro Lex Luthor Lex Luthor Deixar ele aqui Agora Outro inimigo Do Superman Brainiac Estão bonita Estão bonitas Estão bonitas Estão mais bonitas Eles brilham Um parademônio Aí todo mundo conhece Do filme da Liga da Justiça Tem um parademônio Aqui Para o dedinho A coleção É recente Então não foge Muito Desses personagens São outras versões Do Batman Do Flash E tal Voltando aqui O Mr. Freeze Né O Sr. Frio E o Duas Caras Dois inimigos Do Batman E agora Que não acabou ainda Eu tenho Um Blisters Avus Tem um Coringa Versão Esquadrão Suicida Vamos fazer Um Unbox Aqui na hora E vamos ver Se ele vai sair fácil Porque do Do Kit Meu Deus do céu Só por Deus Vamos lá Vamos ver se sair facinha Senão a gente Dá aquele corte Bacana na câmera No vídeo Vai sair facinha Ah Isso é o tranquilo Coringa Versão Filme do Esquadrão Suicida Entrando aqui A galeria De vilões Tem mais outro vilão Aqui Opa Alequina Versão do desenho Alequina Como eu disse Eles revezam Lançaram entre Quadrinhos Filmes E Animações Logo Deve ter mais Por aí Eles já Expandiram a Coração da Marvel Porque a Marvel Não começou com o mundo De personagens A Marvel Eu vou mostrar No próximo vídeo Olha que bonita Alequina Brilha bem Coloca aqui Lá do seu pudim Zinho E eu tenho mais um Aqui Que espencou Que é o Batman O clássico Batman Do desenho da TV Vamos fazer mais um Unbox rápido Unbox Deve ter um Unbox Deve ter um Unbox Aqui Vamos lá Opa É fácil Batman Uma série Animada Opa Ainda bem que é de metal Senão quebrava Olha que bonito Esse Batman Tem três versões Do Batman E eu acho que tem mais Umas quatro e cinco Ainda que eles lançaram Mulher Maravilha 2 Superman 2 Mais um sete Seis, sete, oito Do Batman Tá o comissário Gordon Mas não chegou no Brasil Ainda Aqui ó Prontinho Essas são as Nano Metal Fig Da DC Olha a diferença E ó Que tá tendo também Uns Metal Fig Maiores do que Essa aqui Da Mulher Maravilha Que pequenininho É isso É um preço Em conta É um material Diversificado De qualidade Legal pra colecionar Fazer umas montagens Bem bacana mesmo O próximo vídeo Será dos Que eu adquiri Da Marvel Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo É importante E até o próximo Valeu meu povo E o Duas Caras Dois inimigos Do Superman Superman não Como você é burro Se inscreva no canal Só clicar no botão Igual a esse Que está abaixo Do vídeo Conto com você Ser humano Eu não entendi O que ele falou O que ele falou Obrigado.